Quem vai truvar final de semana é ele, viu? Aposeado, acabando de chegar aqui no Giovanni, tava lá no Dudu, né, mexendo lá no carro dele E agora vai trocar o cabo SCA, tava dando pau, ó, fio Tava cortando o grave aí, dando uns pipocos Será que agora vai prestar? Vai ter que prestar, né? Nossa, se não prestar agora, tu não vai estar lascado Desmontou o fogo de porta dele inteiro, arrumou a maquininha de vidro que tava dando prego Agora já tá 100% Agora você tá fartando isso, né? É o jeito, né? Trocar aqui, vamos ver se vai prestar, né? Aqui, meu Deus E aí Tchau. 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 Tirar, né? Tirar a cúpula do grave. Tom, sim. Vamos embora. Não rolei com esse cara aqui. O cara mais doido de Rerigueto. Fecha aqui, porque eu... Não aprendi que a escargo de cilada, pois mamãe livrava com as patelas ao chão. E eu nem sei quem são, mas sei que Deus é bom. Mesmo no mar ele sempre esmalhó de bondade. E tudo aquele que tiver tramando o meu fim. Ei, o pai meio culto, eu sei que tem. O mal tá no estilo furo, tu vai e vem. Se envelhear e nem fazer parar meu coração. Pois bem oculto, eu sei que tem. Tu vai e vem. Sinistão, sei que esses putos querem mais. Não vou reminhear. A ode quer perdão ao meu criador. Por meus pecados e o meu dialeto. Ei! Sinistrão, sei que esses putos querem mais. Não vou reminhear. É a de jamais Que bem pra Bela vai vencer É o Zé da Alec Botou uma fé e nunca vai vencer Fazer o quê? Fazer o quê? Mesmo sem cometer crime Sou chamado de bandido Puta, sai da minha porra Tema preto, favelado Nunca teve o seu valor Mais uma família de luto Vejo meu mundo sem amo Vejo meu... Você vai voltar quando for trabalhar É malgastado, você não governa É tapa na cara De sua mente já não fala Censura É um pouco discriminado Você é favelado Discriminado, você é favelado Quando o sapinho faz a Vai desce, vai desce, boom Agora eu quero ver só as perereca balançando Agora eu quero ver só as perereca balançando Muita начинаjinha de novo Cow raças Não adianta na não Quem tem que ser beck Tipo sim comoниц Vem ser beck Eu nem hora eu sair Mete o pé no cu desse capeta aí Liseu Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.